Olá, doçuras, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu irei mostrar a montagem do nosso ovo de dois amores. Essa casca aqui é de coração, em formato de coração. Ela é em formato de coração e eu não ensinei fazendo ela, mas se vocês quiserem eu ensino fazendo ela. Esses espacinhos aqui eu irei colocar docinho de dois amores e eu vou ensinar a vocês como que faz. Eu já fiz o brigadeiro, agora eu só vou enrolar, tá bom? Se vocês querem ver, vem comigo. Ó, esses aqui são os meus recheios, brigadeiro e brigadeiro branco. Eu vou usar esses dois e eu vou fazer esses. Daí, vamos pegar... vou pegar a balança, vou ligar ela, vou pegar aqui umas duas, umas três framinhas, só para começar. E o açúcar, porque eu vou passar ele no açúcar e a colherzinha. Eu vou fazer eles de... acho que de 10 gramas, cada 10 gramas do preto e 10 gramas do branco. Então eu vou juntar. Agora passa a margarina na mão, para não grudar. Pega um pouquinho desse. Tá bem durinho. Ele tem que ser bem durinho, porque senão fica ruim. Depois, para... depois, para... quando você for... para quando vocês forem enrolar eles. Ó, essa bolinha aqui tem 10 gramas, já deu aqui. Agora eu vou pegar 10 desse daqui. Nosso brigadeiro branco. Eu amo dois amores. Para mim, é um dos meus favoritos. Aqui, vamos ver... 20. Deu 20 gramas. Agora você pega os dois aqui e mistura. E joga no açúcar. Eu vou fazer isso em todos e eu já volto com vocês. Música... Então, gente, eu já enrolei os docinhos. Ficaram assim. Agora, vamos deixar ele de lado e agora vamos para a montagem do nosso ovo. Para o recheio do nosso ovo, eu vou usar brigadeiro branco e brigadeiro preto. Claro, né? Dois amores. Eu vou colocar metade e metade. Música... E agora eu vou colocar o preto. Música... Pronto. Agora, com duas colherzinhas, você arruma. Porque nós vamos entrar com o nosso bico. E dá uma arrumadinha, espalha nos cantos. Faz o possível. Pronto. Agora, com o bico... Com o bico, você vem fazendo... Você solta... Ó, você aperta e solta, tá bom? Aperta e solta. Você quiser, dá para ser menor, dá para ser maior. Você que escolhe. Música... Agora, com o branco... Não... O branco não é o mesmo bico, mas também é bem bonitinho. Você vai fazer a mesma coisa. Música... Ó, a maior parte ficou preta, mas ficou bem bonitinho. Fica assim. Agora, eu vou pegar o chocolate e vou derreter. E vou passar o morango. Música... Agora, com o nosso chocolate derretido, a gente vai mergulhar no nosso morango. Música... Vai pegar ele assim. Pega um pratinho de água para você colocar ele. Segura ele bem na pontinha. O nosso morango tem que estar lavado, tá bom? Música... Agora, se mergulha um pouco ele, mexe dos lados. Agora, se escorre um pouco. E... Deixa ele no pratinho de uma posição só. Que é a posição que ficou, né? Vai colocar legal. E faz isso com todos os morangos. Pega bem ali na cabecinha dele, mas não arranca o cabinho. E agora, mergulha ele, vira. Música... Pronto. Agora, a gente vai colocar nossos morangos. Vou colocar nessa parte branca. Porque aparece mais. Música... Vou colocar só três, porque... Já ficou bom. Então, esse foi o resultado do nosso ovo. Se vocês quiserem mais ovos assim, é só vocês comentarem. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossas receitinhas. Obrigada, tchau, tchau, tchau. Tchau!